Jamais senti Ah, moleque! Jamais senti Eu quero que sua voz De volta a se curar Vida logo na ação Esse teu marido Que eu sempre vi Pra mais Um momento de paz Hoje eu não Jamais senti Meu irmão A vontade de ser 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 Se não você é do meu prague, eu sou tudo, o que eu faço não é sempre, o que eu faço é a vida do mundo. Campeon eu não fui pra lá, 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 eu não fui pra lá. Ação no meu querido, que ele é do lado O meu irmão é da eleotti, palavra e 데ia O meu irmão é da ela, o meu irmão é da sua cái na minha dor, o meu irmão é da sua Deixa eu te apreciar que eu não sei Ação no meu irmão é da sua Cê não querendo, não querendo, não querendo Sou eu, sou a convenção, você é minha cura, razão do meu querido E perdão, amor, 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 amor Mano, não parta de voar, mano, não parta de voar Não parta de voar, mano, não parta de voar